Eu concordo com o Guilherme, eu acho que o deputado Arthur Lira fatiou para aprovar pelo menos alguns blocos em que a reforma foi dividida, senão ele não teria, não haveria a extinção da comissão da reforma tributária que só estava atrapalhando, desde 2020 eles estão com esse assunto lá e não anda, então tinha mais a que acabar. Acho que ele transformou isso aí numa bandeira dele, dele, Arthur Lira, e isso é bom, porque não é possível um Brasil sobreviver, um país sobreviver com 19 tributos diferentes, somando os estaduais, municipais e federais. Não dá, sendo que alguns impostos estaduais são diferentes em cada estado, quantia diferente, método de cobrança para enlouquecer alguém que trabalha com algum negócio que exija essas transações interestaduais, é para enlouquecer. Então acho que o Brasil precisa disso sim, a reforma da Previdência vem produzindo já efeitos positivos e o Arthur Lira não vai perder essa chance, acho que o Brasil devia trabalhar nesse sentido. Já estamos conformados aí com a possibilidade de não haver aprovação das duas reformas, que é também administrativa, pelo menos uma, que seja então fatiada e aprovada, é a parte essencial.